Eu me orgulho muito, mas hoje eu quero cantar uma outra música que eu não sei direito, mas eu vou cantar, porque é uma música muito nova, é uma música que foi feita pelo Fernando Salém para celebrar o que aconteceu conosco no blog que nós tínhamos durante a feitura deste disco que veio resultar neste show, o blog chamava-se Obra em Progresso e como há vários companheiros de blog aqui hoje à noite, eu queria ver se eu cantava para fazer um carinho deles e em mim também, mas peço licença a vocês e digo também que me sinto à vontade pelo seguinte, eu vou embora de São Paulo amanhã, já estou com saudade, então não me incomoda nem muito que o show fique um pouco mais menino. Agora esse microfone aqui, não sei se ele está no lugar certo, hein gente? Ressaca no verdadeiro leblon, na lago silêncio é o som, nem emerson, nem ver o verão, O que sobra da obra é um regresso, um ingresso, um souvenir, nada mais pra dizer aqui. Na lente de lombo de pedra só, o leme, o rumo, o seu farol, saudade em mim, cidade sim, alguém, quem? O que resta é um beijo na testa, imodesta, como esta, rugas na pele do samba sim. Muito bom. Na lava um silêncio é o som Nem Emerson, nem Verão, Verão Ninguém vem O que sobra da obra é grande Um ingrete, souvenir Nada mais pra dizer Por aqui Na lente de lobo de pedra-sol No leme eu prumo o seu farol Saudade em mim, cidade sim Alguém, quem? O que resta é um beijo na testa Imodesta, como resta Rugas na pele do samba Assim O que resta é um beijo na pele do samba O que resta é um beijo na pele do samba